Eu gostei. Meu Deus do céu. Eu gostei. Eu gostei. Eu estava precisando voar. Eu paro o nome na cabeça. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Pode crer. Ela é muito criativa. Ai meu Deus. Nossa. Que merda. Que coisa feia. Parece que você teve cultura. Eu não entendi o conceito, mas ela não podia providenciar uma produção, vestia todo mundo naquele macacão, sabe? Demais! Tá um brilho! É, já ganhou! Ah, tá bem mais legal! E olha que acabou de começar! Caralho de moto, desgraça! Nossa, tá tomando o cu mesmo! Ela filmou o corpo inteiro, dançou, né? Não tá fofa, fez uns passinhos! Já gostei mais! Ah, tá melhor, amor! Tá bem melhor do que ela! Tá bem melhor! Ai, meu Deus do céu, gente! A coisa só não vai com o Lips em casa não! Vai ser aliadinha! Puta que parou! Eu não tô acreditando nisso! Nossa! Fizeram isso! Olha que legal! Ela conseguiu, tipo... Nossa, ela fez o clipe, velho! Ficou perfeito! Ficou perfeito! Ficou a criatividade, né, velho? Não! Não! Não, não! 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 Ficou muito bom o da Didi! Gente, por que é tão curto? Não! Vai dar a próxima! Ajeita! 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 Ajeita, por favor! Ajeita, pelo amor de Deus! Ajeita, pelo amor de Deus! Ajeita também! É, por esse negócio final! É! Nossa! Nossa! Ela foi tombadíssima agora! Então a Robô já escolheu as duas? Já! Claro que já! Elas já estão sabendo... Já escolheu! Nossa! Ajeita, como a Ciara! Para ela arregaçar! Olha mesmo! Já precisa de essa jailha ganha! É! Tá melhor, né? Tá melhor! Acho que ela vai ganhar Mas não sei, entre ela a Didi também foi boa Nossa, vai, Didi, porra Nossa, Crystal, pelo amor de Deus Ela sentiu o passarinho, né? Eu ainda tô chocada E tipo, eu não entendi o conceito Ela é caborde, ela era como passarinho Mas tipo, uma merda Mas tipo, literalmente Por que ela não vestiu uma roupa toda esglaçante Quando eu não sei Ela, 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 ela Ela ia ser flutuada Tá bom, a gente já sabe Afinal, o lip-sync que tá final vai ser a Jera e Didi Não precisa de mais nada Agora, mais um minuto Que aí? Ah, vai tomar no teu cu, sua roubada Não me apanha mesmo Tá bom, a Crystal tá fora Fala Pois é, pelo amor de Deus Na moral, na minha opinião Se a Crystal, se a Crystal ficar Ela precisa ver mais? Ah, todas Ah, Didi não vai ganhar Ah, a Crystal não vai ganhar Por isso que eu vou fazer essa roupa assim Também, tá tudo no mesmo nível de bosta O programa inteiro O nível tá tão baixo Que não faz a menor diferença Tipo, tá tão ruim Que não faz diferença É uma música abaixo três mil vezes Entendeu? Não, não faz a música abaixo três mil vezes Mas eu vou fazer cinco mil vezes Ah, a Crystal Ah, aqui Fimou, que eu vou avessar Lado Fim, fã, quên yep Tá dando pra ouvir a gente Acho que não tava Mas a Pedraza não tá bem A gente tá indo baixo E agora tá ele de novo. É uma retiradinha de nada. Ela agora já acertou, ela vai ser dorada. Eliana tá louca. Eliana, você tá louca. Tá lindo mesmo. Tá muito mais bonito com essa roupa do que eu não tô ganhada. Tá linda, tá linda. Ai, eu ainda não tenho esperança, agora tem esperança. Já que ela salvou ela daquele lip sync, agora também que ela ganha. Eu achei desnecessário aqueles outros lip sync, só pra gente ficar com ódio. Porque foi tão ruim desde o primeiro, só tinha a cara delas. Uma dubla, outra dubla, ter botado a Jack na final e ter feito o lip sync do jeito que você... Jack o que, Eliana? Supera, saiu, supera. Ação, né? Viu, se eu fizer as três vezes? Ah, você foda. Foi a temporada toda, foi isso que aconteceu. Ela não foi pra final, ela cagou tudo. Foi ela que trouxe o coronavírus. Meu Deus, que temporada ruim. Temporada ruim não, que final todo. Ah, que coisa tá linda, fala sério. A Jair vai fazer review, hein? Review. Quem? A Jair vai fazer review, ó. É mesmo. Ah, mas a cruz é toda mais bonita. For your life. For the crown, for the crown. É verdade, eu esqueci. For a chinesse, você sabe que vai ganhar, né? And don't. Fuck it up. Oh, dá licença, Mara. Dá licença, I'm a survivor. Meu Deus, vai ficar ruim olhar pras três assim. Vai, Crystal, mulher, é sua chance. Pelo amor de Deus. Dá pra eles editarem aí, né? Que eles querem que vieram. Eu acho que a família vai ganhar. A Crystal não vai ser não, filho. Essa música com essa roupa. Parece que cada olho da Crystal tá põe uma direção diferente pra cá. Mas já, Jaira? Já. E nem mostraram. Tipo, mostraram só no vinhozinho da bichinha. Ah, sinceramente, eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Nossa, tá gostando da minha cabeça agora. Tá muito ruim porque eu não consigo prestar atenção em uma só. Aí corta pra uma, corta pra outra. E quando eu mostro as três, eu não sei pra onde olhar. Olha lá, olha lá. Aê. Falei com a minha cabeça. Review bosta, review bosta. Amorão. Nossa, review bosta. Amorão, nada vai ser como o Sasha Bellor. Tá vendo a roupa de Dorothy? Não, vai adorar. Não, assim. Vai, vai, Crystal. Te faz um review aí também, minha filha. Já que tô vendo isso. Ela não vai fazer. Ela é toda diferente. Até nisso. E eu, ela não vai ter. Vai, Michelle. É a cheica. Vai com Michelle. Quem merece é a Jira. Sinceramente, nessa música, é a Jira. Até viu um vídeo de peruca na Didi. Pisa. Pisa mesmo. Pisadeira. A roupa da Didi nada a ver. Tipo, uma criancinha. Não curti. Escolha do modo visual. Por isso que eu acho que ela vai ganhar a Jira. Às vezes, ela pode estar sem roupa, porque na pandemia agora, como é que ela vai fazer os loucos? Se ela não estiver com a mãe dela? Agora! Ai, gente. Ah! Não, 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 não. E a gente ter feito assim o tempo inteiro, né? Ter fingido. É, ter fingido que as pessoas estavam lá. Era o fruto do vestido. Você viu? Pela primeira vez, eu tô completamente sem... Eu não sei. Faço ideia quem vai ganhar. Eu achava muito que ela custa, mas... Tá, fala, véia. Fala, véia. Depois de hoje. Vai ter as três. Aí ela vai falar é as três. É, não. Divisir coroa não, vai tomar no cu. Por favor. Gente. Isso! Tardinha! Eu sabia, essa música foi dela, essa música foi dela. Mereceu, mereceu, mereceu. Meu Deus! Você ganhou, baby. Ganhou, palhaçada. Ai, que palhaçada, mano. Que merda. Mas que final, mano. Olha lá. Arrasou, arrasou, Jada. Mereceu, mereceu, mereceu. Esse Lip 5 foi dela. Esse Lip 5 foi dela. Foi dela. Parabéns. Ai, tô tão triste com essa temporada. Nunca pensei que eu fosse ficar assim depois de assistir o UK, mas... Amor, mas só foi a final. A temporada inteira foi incrível. Foi incrível. E outra coisa, a Jada não era a favorita de ganhar, na moral. Não era. Eu lembro dos Manoway, dos desafios. Ela não era a favorita, mas esse Lip 5 você dava pra quem? Você não dava pra ela? Nossa, mas dá pra julgar? Dá pra julgar, dá pra julgar. Esse Lip 5 foi dela, amor. Me desculpa. Dá uma coroa só por causa do Lip 5. Você sabe que eu queria que quem ganhasse força com isso. Nossa, meu. Mas foi uma merda. Totalmente flopado o programa. Cargaro. Não teve nem competição, né? Vou dar uma mensagem pra ela e... Não teve nem competição. A gente já... Véi, que final horrível, velho. Meu Deus. Não, mas esse review final aí da Jada foi tudo. Foi tudo. Eu acho assim que a Jada competiu sol, né? Ah, a Jada dublou sozinha, velho. Ela dublou sol, porque eu só consegui olhar pra ela. Os reviews da Jada. Aquela roupa. E aí, deu pra com uma roupa pior. E um cabelo pior ainda. É, mas tipo assim. Afinal foi podre, né? A gente aí, por que foi podre? Véi, mas... Era que aquelas batalhas Lip 5 incríveis, você viu? Por que não prepararam isso pra afinar a porra? Agora sim, a Jada serviu, viu? Nesse último episódio. Tô muito feliz que ela tá aí na... Com a corola cabeça, meu Deus. E quem vai ganhar o hostar, menino? O que você acha? Deu sua opinião. Não, vou falar nada não, pra não passar a ver, mas depois. Valeu. E aí Obrigado.